Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como aumentar e diminuir o som do computador com o notebook usando o atalho do teclado. É algo muito simples e fácil, eu vou estar ensinando aqui e você pode estar fazendo o seu teclado no seu computador notebook. Eu vou usar meu teclado virtual para estar fazendo essa demonstração, mostrando as teclas que a gente vai usar. Então, uma das teclas que a gente vai usar é essa tecla aqui chamada FN. Em muitos computadores ela fica nesse local aqui, essas duas teclas que estão invertidas, mas você tem que achar aí essa tecla chamada FN. Então, você tem que apertar essa tecla aqui, ficar com ela segura e vir e apertar essa tecla de navegação. Essa tecla de navegação com a FN apertada, você tem que apertar a FN com a mão e ficar seguro. E aqui você amplia o som, se você apertar essa tecla que vai ampliar. E se você continuar com a tecla FN apertada e vir e apertar essa do lado aqui, então você vai estar diminuindo o som. Então, se você apertar a tecla FN, aqui ó, estou diminuindo o som. Tá vendo? Você pode estar ouvindo uma música no seu computador ou você pode estar na internet, tanto faz. Essa FN com aquela seta que eu mostrei, você vai estar ampliando e diminuindo o som facilmente no seu computador. Ficou com essa tecla tecla FN apertada e veio, continuou com ela apertada a FN, né? E veio, apertou essa tecla aqui, você vai estar aumentando o som. Apertou a tecla FN, continuou com ela segura, veio nessa tecla aqui de navegação. Você vai diminuir o som do seu computador. É algo muito simples, pessoal, e fácil de fazer, né? Você pode estar fazendo agora aí no seu computador pra você fazer o teste. Espero que tenham gostado, né, pessoal, dessa aula de hoje. Dá um joinha aí pra nós aí e até o próximo vídeo. Fica com Deus.